Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM onde todas as semanas estão trazendo informações para você dominar o Banco de Dados Oracle que é o Banco de Dados número 1 do mundo. E na live de hoje a gente vai dar continuidade ao tema da semana. Nessa semana a gente está falando bastante sobre DataGuard, a gente está fazendo uma Masterclass DataGuard e todas as aulas estão no ar nesse momento. As aulas vão ficar no ar até hoje, quinta-feira, às 23h59. E a gente está fazendo essas lives complementares para falar um pouco sobre DataGuard, tirar as dúvidas sobre DataGuard. E o tema da live de hoje é uma dúvida que rolou durante a nossa Masterclass de DataGuard onde a Mireia perguntou, vocês teriam algum manual de instalação de DataGuard em RAC? E é exatamente isso que a gente vai estar falando, quais são as diferenças, se tem muita diferença ou não. E eu estou com o Ricardo Livio aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, bom dia, gente. Show de bola, meu irmão. E vamos lá, Ricardo. Acho que o tema da semana é DataGuard, a gente tem falado bastante sobre isso. Eu acho que é legal a gente poder desmistificar esse lance do DataGuard em RAC. São duas ferramentas diferentes que tem dentro do Oracle Database. Na verdade, são duas options, né, Ricardo? Isso, isso. O DataGuard é uma option e o RAC também é uma option. Na verdade, o DataGuard em si é um produto que, se você tiver Enterprise Edition, ele já é nativo, né? Você já pode habilitá-lo, né? Isso. O DataGuard antigamente ele era uma option, né? Você comprava a option do DataGuard, aí hoje o option é o Active DataGuard. Você tem um ambiente licenciado, né? O Enterprise licenciado no site A e no site B, ele agora, você pode usar o DataGuard sem problema nenhum. Você vai precisar da licença do Enterprise nos dois sites. O Active DataGuard agora... E o RAC é uma option, né? Isso aí, o RAC é uma option, né? Exatamente. Perfeito. Muito bom, cara. Até legal a gente poder desmistificar, porque eu só ia entender, né? Dentro de um projeto, quanto que eu consigo posicionar? Quanto que custa, né? Então, de fato, o DataGuard, se já tiver Enterprise Edition, já pode habilitar o Active realmente algo que é uma option à parte. E o Oracle RAC, sim, é uma option também, que é um recurso interessante. O legal é a gente poder colocar o objetivo principal de cada ferramenta também, né, Ricardo? Que quando a gente fala DataGuard, normalmente a gente está falando de disaster recovery, né? Normalmente não faz tanto sentido você botar um DataGuard no mesmo RAC, um embaixo ou em cima do outro, né? Exatamente, exatamente. A gente está falando de sites diferentes, né? Isso, uma é para alta disponibilidade e outra é para a questão do MAA, né? Então, assim, um vai garantir a continuidade do seu serviço, caso o Nó caia ou caso você tenha um crescimento, né? Você pode ir planejando o seu crescimento aí, no caso do RAC, né? E caso você tenha um disaster recovery mesmo, o DataGuard está aí para te suprir essa demanda aí de continuidade de serviço. Perfeito, Ricardo. Até legal a gente falar que muitas pessoas confundem bastante esses conceitos, né? Alta disponibilidade é você ter a possibilidade de um nó cair e você ter a redundância ali de camadas realmente, né? Você pode ter alta disponibilidade, por exemplo, o Exadata, ele é alta disponibilidade a nível de placa de rede, a nível de PDUs, a nível de DBNodes com o Oracle RAC em si, a nível do Storage. Então, ele tem toda essa camada de alta disponibilidade em diversas etapas, né? DBNode, Storage, switches, interfaces de rede, né? Que aí você coloca em switches diferentes. PDU. PDU. Então, são vários conceitos importantes. E quando a gente fala de DataGuard, a gente está falando de, muitas vezes, ter dois Exadatas, ter dois RACs, né? Que aí você consegue colocar em sites diferentes, falar assim, ó, o site A desligou, então vamos fazer um failover lá, que foi uma transição ali de um problema específico que aconteceu, para o site B, né, cara? Então, o pessoal, muitas vezes, confunde e não entende que são complementares, aquilo que você falou, né? O MA. Isso. A gente sabe que o limite é a nossa imaginação, né? Então, assim, você estava conversando aí, me bateu uma ideia na cabeça que alguém pode pensar e pode confundir. No Oracle 19, eu consigo ter, dentro do DataGuard, eu consigo propagar o meu DML. Então, se eu tiver um Active DataGuard, qual que é a vantagem do Active DataGuard? Eu preciso tirar relatório, eu estou com o banco aberto para consulta, para leitura. Então, eu vou lá e rodo o que eu preciso ali dentro. Só que, na hora com o 19, ele fez a propagação de DML. Então, se eu fizer um insert no DataGuard, o que vai acontecer? Ele vai aceitar. Aí você pode pensar assim, poxa, se o DataGuard é de graça, a licença do Active DataGuard, se não me engano, é mais barata que é do RAC. O que eu vou comprar um RAC? Eu posso comprar um Active DataGuard. Lembrando que, se você vai fazer a sua inserção, todo o seu processamento em cima do Active DataGuard, ele não faz ali. Ele manda para o primário e o primário devolve aquilo replicado. Então, são conceitos, como você falou, são complementares. A Oracle, ela melhorou o Active DataGuard, porque se você precisar fazer alguma operação dentro do Active DataGuard, ele permite, ela não é executada no Active DataGuard, ela é transferida para o primário, o primário processa, e naquele redo apply, ele volta para o standby. Então, daí a gente já vê que são poucas operações. A gente não pode ter um sistema LTP rodando em cima do Active DataGuard. Porque você vai acabar estressando sua rede, estressando toda a arquitetura. Então, assim, é o que você falou. São produtos que são complementares. E eles juntam, eles formam realmente o MAA. Muito bom, Ricardo. Muito bom a gente poder revisar essa parte conceitual. E vamos lá, cara. Sobre a dúvida da Mireia. Vocês teriam algum manual de instalação de DataGuard em RAC? Cara, tem alguma diferença muito grande, cara? Qual que é o mito aí do DataGuard em RAC, cara? Mireia, é o seguinte. A diferença é muito pequena. Qual que é o passo para você criar a sua DataGuard? Você tem um banco primário e você quer criar um banco secundário que vai ser o seu banco de DataGuard. Se você está no banco primário, você vai lá e configura alguns parâmetros. A gente falou na aula, alguns parâmetros que você configura. o local do segundo destino de ArchiveLog, o LogConfig, o DBI, o Nickname, o LogConfig. Uma das coisas interessantes de você configurar é o LogFileNameConverte, o DBIFileNameConverte. E um passo que você faz é criar o StandbyLog. Uma regra simples é, se eu tenho cinco ReduLogs, eu crio seis StandbyLogs. Se eu tenho seis ReduLogs, eu vou criar sete StandbyLogs. Sempre N mais um. E pronto, manda eu recuperar o banco do outro lado. Então, fiz a configuração minha, no banco primário. Não precisei nem restartar. Algumas são só para SPFile, mas não tem problema. Não precisei restartar no banco primário. Gerei aquele meu SPFile, fiz as conversões que eu preciso. Isso eu estou falando da maneira manual, 100% manual. Se você fizer via Enterprise Manager, você não precisa se preocupar com nada. Você diz qual é o destino, ele vai lá e se vira para você. E no final, ele vira e fala assim, eu fiz a recuperação, vou convertê-lo para DataGuard, ok? Para Hack, ok? E pronto, acabou. Quando a gente faz manual, essa conversão já é direta. Por quê? Porque eu vou gerar aquele meu SPFile, eu passo ele para o outro lado. Ajusto os valores que eu quero, que aí vai mudar aquele FallClient, FallServer. O meu DGLogFile-Archive-Dash. O primeiro, ele agora é para a minha máquina local. Tem que fazer o apontamento certo para a minha máquina local. O segundo vai ser para a máquina secundária. Então, alguns parâmetros a gente acaba invertendo. O que é primário em um é secundário no outro e vice-versa. Então, fiz esse ajuste. Peguei meu arquivo de senha, meu password file, e criei o meu diretório do Adamp-Dash lá. Dentro do admin, barra Adamp. O admin, o database lá, barra Adamp. Fiz essa configuração, mando recuperar meu banco, depois mando sincronizar, aí configuro o DataGuard Broker, e seja. Se ele é em hack, é o mesmo processo. Por quê? Porque o banco é compartilhado. Então, eu não preciso me preocupar com nada. Se eu tenho mais uma instância, o que eu preciso fazer? Pega o seu password file e o seu SP file, registra ele no SRV-CTL. Então, ele vai estar dentro do ASM. Põe ele no ASM registrado no SRV-CTL. Então, você não precisa nem criar para todos os DB nodes. Você só vai criar o diretório do Adamp-Dash. Cada nó vai ter só o diretório do Adamp-Dash. Na hora que você recuperar, a origem já é hack. Então, você vai criar os standby logs para a máquina, para a instância 1, para a instância 2, para a instância 3, para a instância 1. Na hora de recuperar, mais nada. Não tem nada mais para fazer. É basicamente o mesmo processo. Recupera. Você vai ter lá 2 nós, 3 nós, 4 nós. Já vai estar configurado na origem. Quando você colocar no destino, você tem a mesma quantidade de nós. Acabou. Não tem problema nenhum. E eu posso fazer ainda o seguinte. Recuperar meu data guard em uma arquitetura que seja de um nó só. Ou seja, menor do que a arquitetura de origem. Se eu tiver single instance para hack, replicando, se a origem é single instance, olha só, as pessoas falam assim, poxa, mas quando eu faço switch over, ele vira single instance. Não. A minha origem é single instance. Mandar para hack, eu tenho alguns problemas ali, porque o meu banco, ele não é hack. Então, ele começou single. Mandar para hack, vai ter problema. Mas se o meu banco é hack, tem lá 2 nós, e vou mandar para um lugar que é 1 nós só, não quer dizer que aqui é single instance. Ele está configurado para hack, ele tem 2, 3, 4 N threads configuradas. Então, quando eu mando para cá, ele vai continuar do mesmo jeito, como se fosse um hack. Mas só que em uma instância só. Quando eu voltar, ele volta certinho do mesmo jeito, com todas as threads lá normais. Então, para eu criar um data guard que era do hack para um outro data guard em hack, o processo é o mesmo, não muda nada. Lembrando que configurar o log archive dash em cima do serviço do scan. Pronto. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Não tem diferença. Muito bom, Ricardo. É legal, cara, a gente poder falar assim. Você entender muito bem o conceito do data guard. Cara, é fundamental. E entender também o conceito do hack, o que pode surgir dúvidas é talvez você não entender como que o hacker funciona, né? Exatamente. Como que funcionam os Redux, como que funcionam as instâncias apontando para o mesmo database, como que funciona aquela configuração, né? Mas, de fato, eu não vejo também tanta diferença assim. O procedimento não muda praticamente nada. Nada. Só alguns detalhezinhos ali, só na parte de Redux, na parte de Alunço. Exato. Parâmetros você vai colocar para atualizar em todas as instâncias ao invés de uma instância só. Mas não tem mudanças drásticas, né, Ricardo? Isso. E se você pegar a documentação da Oracle, ela explica lá a você os parâmetros que você coloca, você põe lá o Scope, né? Igual a Bofo, então, SP File. E o Seed, igual a Terisco. Então, é para todas as instâncias. Não tem diferença. Você não vai ter diferença nenhuma. Então, não... E na hora de você configurar o broker, o broker entende que você está no ambiente em hack e ele já faz a configuração de cada transporte ali da maneira correta. Então, ele já faz isso certo para você. Não precisa se preocupar. Muito bom, Ricardo. E tem até possibilidades, né, cara, de você migrar para hack utilizando data guard, por exemplo, né? Sim, sim, exatamente. Você tem uma instância single instance e você... O seu segundo site, ele é também um single instance. Você pode pegar esse segundo site, fazer essa migração com data guard e do lado de cá, você habilitar o hack. Converter uma instância de single instance para hack tem alguns parâmetros a mais, né? Você vai ter que configurar no seu SP File a questão das threads, você vai ter que criar os seus Redus, né? E você roda um Cat Clush, né? Para poder fazer a conversão dele lá. Além de que o binário do lado de cá ele tem que estar configurado para cluster. Se você instalou ele sem ser em cluster, você faz um make lá que você habilita o hack on. Então, é tranquilo também. Não tem muito segredo, não. A gente tem que entender o seguinte, hack, tudo o seu está compartilhado. Mesmo os Redus, né? Cada instância tem o seu Redu, mas ele está numa área compartilhada. Às vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou ter que fazer recuperação nas duas instâncias. É compartilhado. Está tudo no mesmo bolo. Então, você tem vários lugarzinhos acessando o mesmo lugar. Acessando a mesma área de dados. O que muda? Realmente tem muito controle a mais. Você tem controle para cada instância, você tem controle entre as instâncias. Mas isso aí é em cima da parte do software em si. A parte de banco que você tem agora é aquele conceito. Quando você entende a diferença de uma instância para um banco, que no single instance é basicamente a mesma coisa, que as pessoas falam instância e banco como a mesma coisa, quando você sabe a diferença entre instância e banco, o hack fica transparente. Então, é bem interessante isso aí. Muito bom, Ricardo. E vamos lá, cara. Não sei se tem mais algumas dicas a respeito de configuração de TNS, configuração de serviços, etc. Tem, tem sim. Dicas de ouro, né? Aquelas dicas de ouro de final de masterclass. O que acontece? O data guard, muitas vezes a gente pensa no data guard. Poxa, eu estou com o site A, o site B, eles estão replicando, está tudo certo. Fui lá, fiz um select, verifiquei que está tudo rodando certinho, verifiquei que não tem gap, a informação que estava no site A está no site B, está tudo certo. Se o site A caiu, suas aplicações estão preparadas para migrar para o site B? Sem problema nenhum. Você vai ter que ter alguma intervenção manual aí. Intervenção manual pode ser, descartando switchover e failover. Além do switchover e do failover, você vai ter que fazer alguma outra operação. A sua base, os seus aplicativos, eles têm um serviço específico, você vai ter que parar esse serviço. O que está acontecendo ali? Primeira coisa, não registre suas aplicações num serviço que seja o mesmo nome do banco de dados. Porque normalmente, quando você levanta o banco, ele já cria um serviço que é o próprio nome do banco de dados. Então, você vai ter um banco com estado Mount, que é o seu Standby Database, e você vai tentar configurar nele, ele vai virar para você, vai dar um erro dizendo que o banco está em Startup ou você te dá em Progress. Então, crie um serviço para o Data Guard. E quando você for criar o serviço, é aí que entra o detalhe. Para o banco primário, crie um serviço com a role primária. Para o banco secundário, o banco de Standby, crie um serviço com a role de Standby, de Fiscal Standby, por exemplo. E faça com que ele start no modo Mount. Então, antigamente, a gente criava Trigger, um Trigger de Startup, que quando o banco startava, o que ele fazia? Ele verificava qual era a minha role e levantava o serviço. Quando o banco entrava em Shutdown no estado Mount, ele não levantava aquele serviço. Hoje, via SRV, CTL, você pode fazer isso de maneira automática. Deixa que ele faz isso para você. Então, quando você configura via Scan, no ambiente em Hack, e via aquele serviço do DataGuard para role primária, quando o banco cai, aquela role não está mais no ar. Então, se ele tentar conectar naquele endereço, ele não vai mais achar aquele serviço, ele já vai passar para o site secundário, o site do Standby, que virou primário agora. Então, essa é a primeira dica aí. Crie serviços para cada role de banco. Principalmente, se você tiver um Active DataGuard. Então, crie um serviço também para o Active DataGuard. Você vai ver que se ele tiver com a role de Standby ativa, aquele serviço do banco que vai estar com OpenHead Only vai estar aberto só na role do Standby. Você não precisa fazer intervenção manual nenhuma. A outra é o TNS. Antigamente, antes do scan, a gente criava failover, load balance, botava tempo de retry, um monte de parâmetros. A sua entrada no TNS tinha lá 20 linhas para uma arquitetura de Standby ou de rack mesmo. Para cada VIP, você fazer conexão pelos VIPs. A Oracle dá 11 para frente, ela criou o scan. Então, configura no scan. Vai lá e faz a sua configuração no scan. Então, ao invés de ter lá, você tem três nós, faz o VIP 1, VIP 2, VIP 3, scan e serviço do DataGuard. Você tem o serviço da role do banco primário. Você tem o DataGuard, scan do site primário, scan do site secundário e a role do seu banco primário. Ponto. Resolveu o seu problema. Então, simplifica o seu TNS. Aí eu preciso de determinados controles. Simplifica, verifica como é que está o comportamento. A partir dali, você vai acrescentando outras informações que você precisa. Às vezes, a gente começa com todos os controles possíveis e a aplicação nem starta porque você não sabe nem onde está o problema ali ou o que aconteceu. E quando a gente vai configurar o TNS, o DNS tem que estar muito bem configurado. O scan tem que estar bem configurado. Então, configura o scan certinho no DNS, apontando para os IPs que estão ali certinho. tanto que isso é configurado, não tem problema. A outra dica é o seguinte, use o broker. O broker e o Enterprise Manager. O Enterprise Manager já vai lá e já conecta no broker e já faz todo esse gerenciamento em cima do broker. O broker é um produto que a Oracle tem. Ele é um aplicativo que tem ali dentro do DataGuard que ele veio para ajudar muito. Se você quiser fazer numa das aulas nossas de DataGuard a gente faz o shoot-over manual. São acho que seis ou oito passos que a gente tem que fazer. Com o broker shoot-over to o destino. Acabou. Fail-over to o destino. Não tem mais nada para fazer. Então, ele te ajuda, ele ajuda na configuração, ele ajuda na verificação dos gaps. Então, é muito boa a ferramenta do broker. Ela é muito interessante. Ela tem uma integração 100% com o Enterprise Manager, então você consegue administrar ele graficamente. É muito interessante o broker. E a configuração do broker, nas aulas que a gente mostra lá nas aulas da DBLCM, são duas linhas e um enable. São dois parâmetros de banco que você tem duas linhas para acrescentar mais nada. E quando a gente vai configurar o broker, uma coisa que é importante é que o TNS esteja bem configurado porque ele busca a configuração via o TNS da sua mapa. Se você está em Rack, esse TNS tem que estar em todos os nós do seu banco, do seu banco de dados. Então, essa é uma diferença do single instance para o Rack. Você tem que estar com todos os nós configurados, com a parte de configuração de rede. Mas isso, você já precisa estar com isso aí por causa do Rack. Então, não é algo que vai te acrescentar um trabalho extra, você vai ter um trabalho extra. Não, isso é algo que já existe no seu ambiente. E, acho que são essas três aí, acho que são, essas três já estão boas, já estão boas. Lembre-se, configuração do TNS, DNS, broker, o TNS, DNS, uma coisa só, o broker, e o serviço configurado pela Role. Isso vai ajudar bastante na virada de chave dos ambientes. vai evitar você ter algum problema aí de para todo mundo configura os 20 servidores de aplicação. Não, dá para fazer tudo em uma virada. Agora, tem um detalhe, o Guilherme, as pessoas às vezes falam assim, o Rack é uma ferramenta boa, mas eu tenho que restartar a minha aplicação. A gente não precisa restartar a aplicação. O Rack não precisa restartar. A gente já fez Masterclass, a gente derruba uma máquina na pancada, a gente vai lá e a gente mata o processo do PMON ou do SMON, o banco cai na hora. A gente volta para o nosso SQL Plus, ele está lá configurado, a gente vê qual a instância que ele está e mudou para ver isso. O que acontece em algumas aplicações terem que restartar é que elas criam conexão persistente no seu banco. Então, quando morre aquele pool de conexão, ele não está configurado para migrar para o outro nó ou para o outro site. Então, você acaba tendo que restartar. Não tem nada a ver com o Rack. se é problema da aplicação ou da arquitetura que você está usando para a aplicação. Só. Muito bom, Ricardo. E o legal, pessoal, que aqui no podcast a gente tira algumas dúvidas, a gente fala uns conceitos e traz para você clareza sobre muitos pontos. Dentro da Masterclass a gente deu exemplos práticos, mas é claro que em um evento gratuito de uma semana a gente não vai conseguir te dar um curso todo de 40 horas de Data Guard. O Ricardo, inclusive, ele gravou um treinamento pegando cada tópico que cai na certificação de Data Guard e fazendo uma aula prática simulando projetos reais. Então, se você quer ver essas dicas aqui sendo implementadas aqui na prática, cara, hoje eu vou fazer uma live às 20 horas, onde lá a gente vai abrir as inscrições para o nosso bootcamp de Data Guard, que vai ser o nosso bootcamp completo, onde lá você vai conseguir ter uma videoaula para cada tópico que cai na certificação de Data Guard, explorando vários pontos que muitas vezes nem são tão utilizados assim hoje no mercado. Acho que muitas vezes por falta de conhecimento o pessoal não sabe explorar o Data Guard da melhor forma possível, né, Ricardo? Exatamente. Às vezes a gente acha que o Data Guard é só para replicar se um dia eu precisar o meu site primário cair. Ele tem muita funcionalidade, tem muita função dentro do seu ambiente. E se você tiver um Active Data Guard, então nem se fala. Exato. Muito bom, Ricardo. Então vamos fechar por aqui, cara, mais um podcast aqui. Mais alguma observação aí, Ricardo? Só isso. Por enquanto, por hoje é só, pessoal. Show de bola. O Messias até colocou aqui, ó, boa, Ricardo. Ótima aula, sensacional. Show de bola, pessoal. Fiquem ligados, porque hoje a gente vai abrir nossas inscrições para o nosso bootcamp completo de Data Guard. Lá você vai ter acesso a um material completo com os PDFs, com a sequência, vendo o Ricardo criar um Data Guard e executar esses conceitos aqui na prática. Ricardo, aquele abraço, cara. Até a próxima. Falou, gente. Tchau, gente.